Hello, how are you? Olá, como você está? Eu sou Wanda Aquino e moro na Califórnia, Estados Unidos, há 18 anos. Estamos aqui no nosso canal English Class with my family com várias dicas para te ajudar no inglês básico, mostrando muita coisa sobre os Estados Unidos, curiosidades, enfim, o estado da Califórnia e em São Francisco, onde eu moro. Você ainda não é inscrito no nosso canal? Não? Bom, então inscreva-se. Aqui tem muitos vídeos para você aprender muita coisa legal. E já deixe o seu like, combinado? Bom, neste bloco, nós estamos falando muito sobre gramática, que é importante, é claro, a gente sabe. Eu sempre falo aqui no canal que é super legal você ouvir bastante inglês para você poder falar, que isso vai sempre te ajudar a ter mais coragem de falar. Quanto mais você escuta, mais você fala. Mas é claro, a gente sempre quer falar mais corretamente possível, não é mesmo? Então, é legal a gente saber algumas regras, algumas dicas de gramática, ok? Pronto? Pronta? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar de gerund. Isso mesmo. Não é muito complicado se você pensar no nosso português, tá? Então, esse gerund significa... Estou aqui me acomodando, gente. Estou com um quadro diferente, um ambiente diferente, porque aqui em casa a gente está fazendo umas pinturas, algumas coisas, e está meio complicado... Estou tentando me ajustar aqui. Está meio complicado de usar o quadro na outra sala. Então, eu peguei este quadrinho, que a gente pode mexer no pequenininho, e vamos lá. Bom, voltando ao gerund. Então, o gerund é quando a gente fala em português indo, fazendo, indo, lendo, ficando, enfim. Entendeu, né? Em inglês é o ing, ou seja, ing. Quando você tem, depois da palavra que você acrescenta, num verbo, o ing, e ele se torna gerund. E quando que você usa um gerund? Eu coloquei aqui cinco regras, que eu vou deixar uma fotinho para você ver também, e também vou deixar algumas outras fotos explicando alguns verbos, algumas dicas. Porque, por favor, sempre estudem, voltem ao vídeo, veem novamente, ok? Tem muitas dicas legais, você pode achar muito material, mas aqui a gente vai falar o basic. Ok, primeira regra. Quando gerund é a ação no subjeto, o que isso significa? Por exemplo, Making friends is very difficult when you move to a new city, ok? Então, making, que você colocou o verbo make com ing no final, ele é o subject, ok? Da ação. Entendeu? I know, right, German? Listen again, and again, and repeat, and repeat, and repeat. A segunda regra, after preposition. You know, preposition, about, in, off, from. Sempre o gerund vai estar sem a, depois de uma preposition. Ou seja, tem algumas regrinhas que a gente pode um pouco profundamente, mas são muito únicas. Como, por exemplo, quando você usa a palavra but, é como se fosse uma preposição, mas normalmente é depois da preposição, ok? After a phrasal verb. Ok, então, dando um exemplo do phrasal verb, ok? Phrasal verb, você pode usar look forward, give up, pick it up, come back, ok? Então, uma frase para vocês, look forward to seeing, esse sim, deixa eu ver se eu tenho um espacinho para escrever aqui para vocês. Verbo C, I, N, G. Look forward to seeing you, ok? Então, esta é a regra que nós temos aqui, after a phrasal verb, que é a regra número 3. Ok. Bom, o número 4, explain, ok? Explain, ah, o verbo to be, vai vir depois do verbo to be. Então, por exemplo, the best thing about school is learning, ok? Então, você tem o verbo to be, is, e depois dele vai vir no gerúndio. Learning. Ok? Entendido? E a última regra, é meio tristinho, tá bom? Não existe uma regra específica para você saber qual é o verbo que vai ter o gerúndio depois dele, ou o infinitivo. Gerund ou infinitive. Então, é preciso decorate, você precisa decorar esses verbos. Eu vou deixar aqui para vocês uma fotinho com algumas, alguns verbos, né, que vocês vão saber que são, que você usa o gerúndio depois deles, alguns verbos que você vai saber que você não usa o gerúndio. Existem também alguns vídeos que você pode usar os dois. Então, eu vou mandar todas essas fotinhos para vocês, combinado? Então, é isso sobre o gerúndio. A ing, que é o nosso, ele está fazendo, ele está caminhando, ele está dormindo. Ó, veja bem, que até neste caso do português a gente tem as regrinhas, não é mesmo? But, see the video again, and learn more, you can study through the internet, vocês podem fazer algumas pesquisas e eu ir fazer alguns exercícios e praticar o gerúndio, combinado? E eu te vejo no nosso próximo vídeo. See you next video! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho